Olá, querido leitor de Cinepop, meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do site e hoje eu vim fazer a crítica pra você da nova série da Netflix, The Away. A série tá sendo comparada com Stranger Things, porque ela é uma série de ficção científica com toques sobrenaturais e eu maratonei os oito episódios pra poder vir correndo aqui e contar pra vocês o que eu achei. A série me cativou desde o começo, vou falar pra vocês, são oito episódios de uma hora e eu tive que maratonar em um dia só, porque cada episódio tem um cliffhanger que não te deixa ali parar de assistir. Então você já quer ver o próximo, o próximo, o próximo e tem plot twists a cada episódio. Ou seja, toda hora a história vai mudar de rumo e você vai perceber que nada daquilo que você imaginava é o que realmente tá acontecendo na série. Uma coisa que me cativou bastante e me deixou muito intrigado. The Away é uma nova parceria da atriz Bridget Marlin com o diretor e roteirista Zal Batmanglish que já tinham desenvolvido dois suspenses. O Sistema e A Seita Misteriosa. São dois filmes bons, mas totalmente fora da caixinha, que traziam ali teorias da conspiração muito loucas que é o que é exatamente essa nova série da Netflix. Eles conseguiram desenvolver várias teorias muito loucas, eu não quero aqui contar muito porque os primeiros episódios não entregam muito, você vai saber o que tá se passando só no quarto episódio, quando a série já tá avançando bastante. Mas eles trazem teorias que os físicos agora estão tentando comprovar, como o multiverso que o tempo é relativo, são vários tempos paralelos, então cada decisão só abre uma bifurcação pra uma nova camada de tempo. E você pode conseguir atravessar esse tempo e fazer uma viagem, por exemplo, pro passado ou pro futuro. Uma teoria muito louca, a física agora tá tentando comprovar isso e a série traz essa teoria entre várias outras. A série pode ser descrita como uma mistura de quarto de Jack com linha mortal, aquele suspense estrelado pela Julia Roberts em 1990, que trazia um grupo de estudantes de medicina testando experiências de quase-morte. Sem revelar muita coisa, porque qualquer coisa que eu fale possa ser spoiler, eu vou contar a sinopse do primeiro episódio. A Brit Marlin interpreta a Prairie, uma garota russa que foi adotada, se mudou para os Estados Unidos, e quando ela completa 21 anos, ela desaparece misteriosamente. A família fica desesperada, todo mundo fica procurando ela, e ela simplesmente some. Sete anos depois, ela aparece pulando de uma ponte. Ela vai parar no hospital, e ela era cega quando ela desapareceu, e ela volta enxergando. Umas pessoas consideram aquilo um milagre, outras já consideram bruxaria, mas a partir daí a história começa. Ela não quer contar o que aconteceu para o FBI, nem para ninguém da família, mas ela recruta cinco pessoas para poder contar a história dela. Entre eles, tem um menino problemático, que bate em todo mundo na escola. Tem também uma transexual, uma professora muito triste, um garoto brilhante, e também uma pessoa normal. E ela vai contar a história para os cinco. E é aí que começa o primeiro episódio, ela contando o que realmente aconteceu no momento que ela sumiu, e como ela recuperou a visão, além do porquê que ela se auto-intitula The Way, o nome aí da série. Depois do primeiro episódio, a história muda totalmente de rumo. Então, o que você imaginava que a série iria tratar, ela pula para outra coisa, e depois no terceiro episódio, ela pula para outra coisa de novo, e ela vai te surpreendendo a cada episódio. Então, você não consegue parar de assistir. Muita gente vai gostar. Quem gosta de ficção científica, de teoria da conspiração, é um prato cheio. Eu fiquei apaixonado pela série, mas como são oito episódios de uma hora, os últimos dois episódios perdem ali um pouco do ritmo. Então, a série vai começando a ficar mais lenta, depois que todas aquelas teorias são reveladas. Mesmo assim, eu gostei bastante, o final é agridoce, muita gente vai amar, muita gente vai odiar, porque ele foge totalmente do convencional. Então, não é aqueles finais que a gente está acostumado a assistir nos filmes de Hollywood, ou mesmo nas séries da Netflix. O final vai surpreender muita gente, para o bom ou para o ruim. Eu quero que vocês contem aqui embaixo depois, se vocês gostaram do final ou não. Mas é uma série que ela consegue te cativar. Eu, depois que eu terminei de assistir ela, eu fiquei pensando nas teorias, fiquei pensando no que a série tenta passar, na mensagem, em todos os suspenses que ela consegue criar. Eu espero muito que a Netflix renove para a segunda temporada. A série é da produtora Plan B, do Brad Pitt. Então, a produção é muito bem cuidada, muito calculada ali. As cenas são muito bem feitas. Parece uma produção hollywoodiana de 200 milhões de dólares. Vale muito a pena assistir. Nota 8 para The Way. Assistam. Contem para mim o que vocês acharam. Vamos discutir aqui todas as teorias que essa série causou na gente. Porque olha, eu vou falar. Fiquei meio piradinho. Eu vou falar.